E aí galera, que cobra brava é essa? Um amigo nosso, Tadeu Kog, Tadeuzinho Kog, me ligou hoje e falou tem uma cobra aqui em casa e não matou, chamou a gente, parabéns por isso. Essa aqui, ela é muito confundida com a cascavel ou com a jararaca, por ter esse display aqui de se achatar e ficar bem nervosinha. Olha aqui, como ela fica nervosa. Mas ela não é peçonhenta, não tem veneno. Esse cara aqui come anuros, ou seja, rãs, sapos e pererecas. E qual é a defesa desses caras? Quando uma cobra pega ou a gente mesmo pega eles, eles incham, fica bem grande. E essa boquinha aqui dela dificilmente vai comer eles. Então, a natureza que é perfeita, atrás aqui da dentição dela, aumentou-se dois dentes, ficou maior. Ou seja, ela vai morder esses caras, vai furar o pulmão, vai murchar e ela vai fazer o seu lanchinho. Fala se a natureza não é espetacular e que cobra magnífica, né? E além desse resgate que eu quero agradecer ele, eu quero dar parabéns para ele e uma coisa, olha isso aqui. Ela está machucada. Nós vamos estar tratando dela, curando e soltando ela na natureza novamente. Esse cara que é bravo demais, mas não tem problema nenhum. Boipeba, Boipeba, Xenodon, Merhemi.